São os documentos de Ebron ou Hilda? São, sim. Posso ver? É claro. Obrigado. É o recibo de venda, o histórico dela e, é claro, a carta de alforria. Teria a pena ir tinta, por favor? Tem bem ali na mesinha. Obrigado. Brunilda von Schaft. Considere-se uma mulher livre. Senhor Kent, normalmente eu diria Of Der Sein, mas, como Of Der Sein, na verdade, quer dizer até a próxima, e como eu não gostaria de vê-lo novamente, ao senhor eu digo adeus. Vamos. Vem. Mais um momento, doutor. O que foi? É costume aqui no sul, que quando um negócio é concluído, as duas partes apertam as suas mãos. É um sinal de boa fé. Eu não sou do sul. Mas você está na minha casa, doutor. E eu vou insistir. Insistir? Em que? Em ter que apertar a sua mão, sinto muito, mas eu acho que eu vou insistir no contrário. Quer saber o que eu acho de você? O que você acha de mim? Não, eu não quero. Eu acho que você é um mau perdedor. E eu acho que você é um péssimo vencedor. Não obstante, aqui no condado de Ticassol, um negócio só é válido quando as duas partes apertam as mãos. Essa papelada toda assinada não vale nada se você não apertar a minha mão. Se eu não apertar a sua mão, você vai jogar fora 12 mil dólares? Eu acho que não. Sr. Bud, se ela tentar sair daqui antes desse alemão metido à besta apertar a minha mão, pode acabar com ela. Você quer mesmo que eu aperte a sua mão? Eu insisto. Ora, se você insiste... Não! Calme! Calme! Desculpe, não pude resistir.